Eu te recebo a Cristo No meu coração Quando eu te vejo Meu Jesus Me sinto leve então Eu sei que vou sentir o céu Quando eu te tocar Pois eu tenho sede da tua graça Nem me saciar Eu te recebo a Cristo No meu coração Quando eu te vejo Meu Jesus Me sinto leve então Eu sei que vou sentir o céu Quando eu te tocar Pois eu tenho sede da tua graça Vem me saciar